Richelli arriscou o lançamento, boa bola, Vitor falhou, a chance do Marco por cima, Vinícius, Vitor! Vitor chegou na cobertura, falhou no primeiro lance, mas conseguiu se recuperar na sequência e evitar que o esporte chegasse para finalizar o lance. Agitado ali o técnico Milton Mendes, uma bola especial para a decisão, branca e dourada, Samuel chega firme no lance, bravo reclamando. Conversa ali do Dani Moraes com o assistente, veja como chegou no lance o Samuel Xavier. E você está revendo o primeiro lance, a falha do Vitor, depois o toque do Marco, o Vinícius tentou chegar ali para finalizar de cabeça. Neres conseguiu atrapalhar o Vinícius. Aí a cobrança fechada, Thiago Cardoso! Samuel Xavier toca de cabeça, tapinha na bola do Thiago Cardoso! Para mandar a escanteio, mais um escanteio para o esporte! Olha só como chegou Samuel Xavier! Uma bola venenosa! Que no máximo ia tocar no travessão! Outra vez o cruzamento para a área! Arque Gonzales, Everton Felipe, pediu, pediu, recebeu, no peito, no chão, para cima do Neres! Passou o René, Everton Felipe, bateu na saída de Thiago Cardoso! Defesa do goleiro do Santa, escanteio para o esporte! Mais uma vez o lance! Num passe do Marco! Teve uma boa visão do jogo! René! Bom Paulo! Bate também aqui do lado esquerdo! Fechado o cruzamento! Danilo Fernandes tirou! O árbitro já está marcando uma irregularidade! O torcedor do Santa comemora gol aqui no Arruda! O árbitro marcou uma irregularidade! Está até agora comemorando o torcedor do Santa! O Santa chega! Lele, René e Durval para afastar o lance! A bola volta para o ataque do Santa! Arturo, cruzamento, grafite! Gol do Santa! Grafite! O Grafa, o Grafa, o Grafa faz 1x0! Abre vantagem para o Santa Cruz na decisão do Campeonato Pernambucano! Aos 30 minutos do primeiro tempo! Festa! Ricolor! Durval tirou! O Santa voltou ao ataque! Arturo cruzou! E Grafite fechou na segunda trave! Toque de cabeça de Vítor para o Arthur que olhou para fazer o cruzamento! Grafite tocou! E quem completou? Você vai ver aí no lance! Lele! Vamos tirar a dúvida agora se antes ou depois da bola ter cruzado a linha! A sensação é de já ter cruzado a linha! Grafite comemora! Lele! Junto com ele para fazer a festa! O Santa faz 1x0! Festa de Lele! Festa de Lele! João Paulo ajeitou para o meio! Errou o passe! Bola de Riccieli! Para Vinícius! E o chute perigoso para fora! O chute do Marque Gonzalez! Leveu as mãos à cabeça! O torcedor do esporte aqui no estádio do Arruda! Um foguete do Marque Gonzalez! Bola ajeitada pelo Vinícius Araújo! Assustou o Tiago Cardoso! E com a aproximação do Riccieli! O Riccieli nessa bola pelo chão ele tem muita qualidade! Tem que aparecer mais! O torcedor chegou a vibrar aqui! Durante a finalização do Marque! Ataque do Santa Cruz com o Keno! Mais uma tentativa do Santa Cruz a encaixar o contra-ataque! Grafite de um lado! Lele do outro! Bola para a Grafite! Chegou para o Grafite! De pé direito mandou para fora! Levantou o torcedor da cadeira! É uma mudança de característica muito grande, né? Do Wellington César para o João Paulo! E também de postura no time agora, Chiquinho? Mas pode compensar com a participação do William, que participa... Uma grande festa! Arthur! Cruzamento! Keno de cabeça! A bola foi para fora! Corpo inclinado ali ficou mais difícil para o Keno acertar a direção do gol! Tem seis jogadores dentro da área e o time do esporte! Cruzamento! O Thiago Cardoso! O Thiago Cardoso! O Thiago Cardoso! Sensacional! A defesa do goleiro do Santa! Está aí a batida do Mark! O desvio de cabeça do Serginho, né? E a queima roupa com muita gente na frente dele! O desvio do Serginho, impressionante, né? Velocidade de reação do Thiago Cardoso! Mais uma bola na área! Cabeçada por cima do gol! Dessa vez foi o Itulio de Melo! Gabriel Xavier, passou o Mark, passou, pediu, recebeu, cruzou! Thiago! Caprichou no passe para o Raniel! No embalo aqui pelo lado direito, o Raniel driblou, puxou para o pé esquerdo! Deu o rebote do goleiro Danilo Fernandes! Lele pediu desculpas para o Keno que estava na pequena área esperando a bola! Esperando o passe! Aí a pancada do Raniel! A rebatida do goleiro do esporte! E depois ninguém entendeu o que o Lele fez! A intenção dele foi o passe, só que ele usou muita velocidade! E a bola que o Thiago defendeu não pegou no Túlio não! Bateu no Dani Moraes!